90 milhões em ação E aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil tem a mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção 90 milhões em ação Pra frente, Brasil, no meu coração Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente pra frente Parece que todo o Brasil tem a mão Todos ligados na mesma emoção Tudo é um só coração Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção Todos juntos vamos pra frente